Oi meus amores, estou passando por aqui para responder o comentário que eu vi aqui e eu já vou entrar sorrindo porque quando você sorrir, deixaram aqueles que querem te ver triste muito fraco. Gente, o comentário é o seguinte, a pessoa colocou assim, eita testa! Pensa em uma testa linda minha, viu gente? Não tem uma ruga, saradinha! E eu tenho uma coisa para te dizer, eita língua essa tua, viu? Pense numa língua, meu filho, as críticas não me incomodam, não me derrubam, sabe por quê? Porque o que vem de baixo não me atinge, e eu sou blindada, blindada por Deus, pelo Espírito Santo, eu sou filha do Rei, pode dizer o que quiser, com o cheiro!